Oi gente, se inscreva nesse canal e assine esse link que tá bem aqui embaixo Hoje a gente vai fazer um bolo de chocolate com dois ovos Dois ovos, dois ovos, dois ovos, dois ovos, agora filha a gente vai colocar uma xícara de açúcar Posso botar uma xícara de açúcar ou você coloca? Eu, eu Coloca filha, deixa eu juntar aqui Uma xícara de açúcar É uma ou duas? Uma Isso, pronto, pode botar aqui, acredito Aí vamos mexendo agora, né filho, pra dissolver o açúcar, certo? Pode mexer com vontade Filho, agora a gente vai colocar o ingrediente secreto Que é? Nescau É, vamos aqui, ó, estampa aí Aqui, vamos botar um copinho, um copo desse de nescau, um copo americano Aqui filho, um copinho Que coisa que tu gosta, né? Um copo baixinho pra não levantar muito Isso, filho, aí você mistura, mistura Isso, vamos lá Misturando Gente, olha só como tá ficando bonito nosso bolo Uau Agora filha, a gente vai colocar duas de trigo Tá legal? Segura aí Como aqui a nossa é de um terço, né filho, a gente vai colocar, ó Um Vai mexendo, filha Pode ir mexendo Dois Pode ir, filho, pode ir mexendo aí Eu acho que foi mais Isso, pode ir mexendo Filho, eu tenho que segurar a tigela E a gente vai colocar agora o Água quente com Óleo Uma xícara ou uma xícara Cuidado, meu filho, que tá quente Pera aí Ó Devagarzinho Aí a gente agora vai mexer aqui, tá legal? Quando eu vou dissolver aqui Aí eu te dou de novo pra mexer, tá legal? Pera aí, pera aí Certo? Sim Bora Deixa eu mexer aqui rapidinho, tá? Segura aqui pra mim, por favor Pra que é o nol de fermento, você mexe de boa, certo? Segura aí Mais um pouquinho aqui, Pátria Tudo, né Pedro? Continua mexendo aí um pouquinho Dá uma provadinha, filho, aí pra você ficar O que você achou? Não, meu filho Era com o dedo assim Mas tá bom? Muito Agora, né filho, a gente coloca uma colher de? Fermento Fermento Pode ir mexendo Olha, pessoal, esse bolo foi só o peso que bateu praticamente Não foi? Sim Agora vai até dissolver as banhinhas Pode ajudar? Pode Rápido Segura a tigela, mamãe Segura Que beleza Esse bolo, sei não Esse bolo Olha, que bolo bonito Que chocolate que vai ficar o bolo do Pedro Desculpa, pra mim, filho Tá muito bom, caraca Tá bom, viu? Vamos, vamos, vamos E já tá bom, agora a gente vai botar pra assar Olha, que beleza Que beleza Tchau E aí Obrigado.